E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a balaclava da X11, um produto ideal agora pra quem tá sentindo bastante frio aí A costura dele é invisível, você não sente ela na sua pele O tecido, ó, esquenta legal, não pega cheiro Aguenta lavar na máquina de lavar, não destrói o produto, tá? É um produto de qualidade muito alta, é bom O frio é ideal usar ele, tá gente? É bom pra conservar o capacete também, que não tem contato com o seu suor direto O tamanho é único, tá? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista 575, esquina com a Brigadeiro No segundo andar, sala 213 Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp, 011-99806-7042 O link pra comprar vai tá aí na descrição do vídeo também, beleza? Um abraço!